Hoje o Gênio está sem moral, passei ali para pegar carona e roia da carona a ele, sentei no banco dele que não dou fé, lá vem o Gênio, o Gênio vai ali atrás. Se pegar teu cartão é bastante seu, o carro agora... É, tá, cada infração, cada infração que chama, cada infração da sogra pega o cartão. Com certeza. Coitada dessa sogra verda. Ó gente, o verde ali, ó que lindo. E daqui ao dia do sul, quando o sul dá para lá, ele está o cartão da gente. Ih, é. Com certeza. Esse é o vlog da meio-dia, do meio-dia, ó. Olha que pedagoga de olho. E se chegar lá, aquele homem não tiver feito a comida, hein, Nalu? Fez, não. O que é que nós vai fazer com ele? Nós vamos ter que fazer. Aquele homem está lá no Vale do Sossego. Aquele homem, meu marido, meu digníssimo marido, está lá no Vale do Sossego. Hoje, quem vai fazer o almoço é o digníssimo genro. Minha vida doméstica hoje está molinho, molinho. Eu fiz a comida, estou esperando as crianças almoçarem. E agora eu vou fazer, é um desafio, pessoal. Meu prato vai ser esse, só que pequenininho, é um pires. Aí eu vou comer menos. Se a comida for muito boa, a gente come uns 20 pires desses para dar um prato, né? Estou brincando. Vai ser para controlar mesmo a minha alimentação. Vou fazer um regime. Vou dar uma arrumada nos meus cabelos. E vocês vão seguindo a mudança do Lalu. Também vou fazer exercício físico. Aqui é um desafio, viu? E no final de janeiro, nós estamos nos meados de dezembro. Hoje é 14. Então, lá para o final de janeiro, eu quero que vocês comentem. Eu também vou estar fazendo um vlog falando da minha mudança. Se eu cumprir, se eu aceitar o desafio direitinho. Se eu cumprir direitinho. E o meu prato vai ser sempre até o final do meu desafio. Aí, depois do desafio, é só manter. Quando a gente faz uma faxina, qual é o desafio? Manter a casa sempre limpinha. Para não precisar de uma grande faxina. É assim que eu vou fazer no meu corpo e na minha vida. Beijo, boa tarde, tudo de bom? A Antônio está na sala com os amiguinhos dele. A Antônio está na sala com os amiguinhos dele.